Sinônimo, né? Minha, eu tô lendo muito bem, não tô? Feriado é sinônimo de descanso e muita gente aproveita pra ir com a família As Praias da capital. Everton Correa está na praia de Tambaú. Bom dia, meu querido! Como é que tá o clima por aí? Dia maravilhoso! Aí fica mais fácil ainda de ser um bom dia. Acompanhando esse sol e essas imagens de Azaf Pacheco sendo registradas agora ao vivo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Estamos no Letreiro Almojampa, Praia de Tambaú. Divisa, né? Entre Praia de Cabo Grande e Tambaú, mas do outro lado aqui mais de Tambaú, geograficamente falando. E aqui já tem muitas pessoas curtindo esse dia de sol pra tirar foto, porque já tem turistas circulando pela cidade. Mesmo dentro desse tempo de pandemia já tem gente com mais coragem mesmo de vir conhecer a nossa capital, tomando todas as precauções. Já tem gente aí se exercitando também, aproveitando esse dia, importante pras homenagens a quem já se foi, mas também um dia de descanso pras pessoas que tanto trabalham e aproveitam aí esse feriado prolongado pra vir curtir um solzinho também. Por aqui, o pessoal que sempre caminha todas as manhãs, quem tá mantendo o mesmo foco, né, Jássio? Aqui segue sim fazendo exercício. A gente tá no Largo de Tambaú também. Se a gente olhar aqui pro lado direito, como a Azaf vai mostrar pra gente, o Largo de Tambaú também já tem algumas pessoas fazendo exercícios físicos hoje pela manhã. A gente tá aqui também no letreiro. Eu amo o Jampo, vou até tentar falar com algumas pessoas aqui do lado do letreiro. E a Azaf já mostra pra gente também, pra ver se a gente consegue acompanhar esse momento desse fim de semana. Pessoal fazendo registros aqui. Bom dia! Aproveitando a praia nesse fim de semana, já pra fazer o exercício? É, exatamente. Beleza? Sempre vem aqui? Sempre, sempre. É um lugar importante pra você aqui, João Pessoa? É sim, com certeza. É daqui da capital mesmo? Sou não, tem a pena. Tem a pena grande. Aproveitou o feriado, veio fazer o concurso ontem. Fiquei aí na casa da minha família. Beleza? Aproveito então o fim de semana. Valeu, pessoal aqui também, tirando foto. Bom dia, a gente tá ao vivo, aproveitando pra fazer um registro com a família? É, exatamente. Importante tá aqui em João Pessoa? Legal, eu não conhecia novidade. É de onde? Sou do Ceará. Maravilha. Do Ceará. Terra boa. Tentinho com a gente, terra boa também. Pertinho de Cajazeiras ali. Maravilha. Aí a gente veio de lá pra cá. Cajazeiras, terra maravilhosa também. Muito obrigado, viu? Aproveitem esse fim de semana maravilhoso aqui em João Pessoa. Já se é isso, essa leveza que a gente tá encerrando já, o nosso horário, daqui a pouquinho tem prainha, quero saber se você vai ver a praia também. Bom dia! Cheiro prato hoje não tem praia pra mim, não. Tem nada de praia hoje, é só trabalho. Olha, preste atenção, hoje é feriado, mas você também pode...